Então o mapa é Fisherman's Bay, estou jogando aqui com o GSR 3301 Citer, o novo tanque leve da planta tecnológica britânica, nível 7, chegou junto aí como eu disse no último vídeo a respeito, com o nível 8, 9 e o 10. Foi um acréscimo aí no segmento da planta tecnológica britânica, a partir do tanque médio Cromwell, a partir do nível 6. Então logo que você consegue a pontuação aí com o Cromwell, você já vem aqui para o Citer e começa a sua jornada nos novos tanques leves aí que foram acrescentados em World of Tanks. Nesse mapa de Fisherman's Bay, a ideia aqui é mostrar o adversário a partir dessa área central e na medida do possível tirar a vantagem aí dos desgarrados, atirando na traseira dos tanques. Eu continuo com o tanque stock, embora eu tenha superado a pesquisa do primeiro pacote, a tripulação ainda zerada também e eu decidi não adquirir o primeiro pacote para poupar a prata. Aí no segundo pacote, quando eu conseguir, enfim, pesquisá-lo, aí fazer a aquisição e dar uma incrementada aí no tanquezinho para conseguir a pontuação para o próximo tanque nível 8. Já fiz algumas partidas aí, uma sucessão de partidas com o Citer e posso dizer que ele é um bom tanque leve, ainda que stock, ainda com a tripulação zerada dá para fazer boas partidas aí e ter um desempenho legal. Mas efetivamente, pelo menos esse tanque nível 7, ele é bem leve mesmo. Qualquer disparo adversário aí com facilidade subtrai muito HP e com grande probabilidade de você ir para a garagem. Esse canhão stock aí, ele não é muito forte, embora ele consiga penetrar bem os outros tanques, mas o dano é pequeno. Acabei levando um disparo na lateral do STG, o STG é um tanque médio soviético que todos já conhecem e tem aí um canhão poderoso. Ainda que tirou só um pouco mais da metade, poderia ter sido mais, e ali o STG fazendo a incursão dele atrás daquele outro leve, eu resolvi abandonar aquela posição porque não tinha mais nada para se fazer ali, eu não tenho condições de entrar no mano a mano com o STG. A minha mobilidade e ainda com a taxa de tiro rápida que existe num leve, característica, em especial aí no sitter, mesmo assim ainda ia ser difícil vencê-lo e provavelmente com mais um disparo eu seria enviado para a garagem. Então, para ter maior aproveitamento para a equipe, eu resolvi sair dali e ir para o outro lado, vim aqui para a área da cidade, ver se eu consigo um disparo oportunista, aquele tipo de comportamento básico de leves. Aqui tem um pesado já nas últimas, era a chance certa de pontuação, mas o Tiger 217 levou a melhora aqui, ele fez o acerto final. Então, temos ali na frente um Sherman, e esse é uma boa vítima aí do meu canhão, então vamos em cima dele, tem mais probabilidade de penetração e dano. Ok, continuar aqui na ocultação, a blindagem desse tanque ele deixa a desejar, então fica bem ligado porque é fácil de ir para a garagem. Então, temos aqui o Sherman, vou usar a minha taxa de tiro alta para conseguir eliminar ele. Já era. Ok, mais um que contou para mim, e temos ali dois pesados, um 53TP mais um Churchill, se eu não me engano, um Black Price. Vamos dar uma olhadinha aqui. E aqui nós pegamos o pesado justamente na posição que é interessante. Vamos fazer o disparo para arrematar, é um Black Price. Parece o Churchill, mas é um Black Price. Consegui ver aqui um oportunista querer roubar minha kill, mas não deu tempo para ele. E temos aqui o 53TP, falta só um disparo aí na traseira dele, ele está com a torre virada, recarregando. Mas deu melhor para mim aqui nessa situação. Tem alguém a longa distância me enxergando, eu estou Target, e eu vou me esconder. Dá um tempo aqui para se perder esse Target. Temos um STG que acabou de ser eliminado pelo Iron Rain. E agora sobrou dois Tank Destroyers, um Diamond de Beck e um tal de Hellfire. Então agora movimentar aí sorrateiramente, mantendo o tanque sempre oculto na medida do possível, para conseguir me aproximar e fazer algum disparo oportunista em cima deles. Esse levezinho no estoque, ele não tem uma visão muito ampla. Ainda não consigo abrir o mapa como um leve deve abrir, para o T e para a equipe. E acredito que no último pacote isso seja superado, eu estou bem próximo disso. Eu gostei do visualzinho do tanque aí, mas o desempenho dele não é um dos mais excepcionais aí no estoque. Dá para levar, sim, uma boa. Mas tem partidas aí que são, por assim dizer, catastróficas. Dá para fazer apenas um ato. Vamos continuar aqui fazendo a nossa incursão. Vamos tentar cercar o Hellfire. E na medida do possível, quem sabe, ampliar o placar, para seis players despachados para a garagem. E, então, o Hellfire foi eliminado pelo outro leve. Acabou a partida, foi uma excelente partida. Não só no meu desempenho individual, mas a equipe jogou muito bem. E isso facilitou muito a pontuação. Então, vamos para a pontuação. Para variar, para quem está seguindo aí uma linha numa planta tecnológica, como o Prash, tivemos um Preju aí novo na Prata. X2 do dia, XP. Algumas Ops aí feitas. Umas fitinhas aí, Bruiser. Maestria, classe 1. Cinco despachado. Quatorze perfurações com dano. Uma lista aí considerável. Com cinco players aí despachado para a garagem. Uma boa participação com um leve. E acabei ficando em segundo lugar. É uma ótima colocação, considerando um leve estoque com tripulação zerada. Então, mais uma aí do Sitter. Se você assistiu o vídeo, valeu!